Eu tenho realmente um elenco extraordinário para conversar e vou já começar por agradecer a Isabela Bicalho ter vindo aqui hoje falar desta gota d'água. Está boa? Estou ótima. Portanto, quando sei, é a primeira vez que está em Portugal, não é? É a primeira vez em Portugal. E está fascinada? Estou amando, amando, me divertindo muito, passeando e também trabalhando muito, claro. Isabela, você vem hoje aqui falar de uma peça que é, para si, naturalmente, a sua coroa de glória até este momento. Mas você imaginaria quando era o narizinho do sítio do Pica Pau Amarelo que chegava a este estatuto de grande vedeta? Já sei que vai dizer que não é grande vedeta, mas eu digo. Eu não imaginava não, porque quando a gente trabalha, quando criança, a gente, nada mais do que está fazendo é se divertir, brincar. O trabalho não é uma coisa assim que você projeta para o futuro. Você simplesmente vai fazendo com a intuição. Foi familiarmente que você entrou no meio artístico, porque aos quatro anos já fazia umas pontinhas em séries de televisão, não é? Olha, eu diria que sim, porque a minha mãe conta uma lenda que eu não sei se é verdade, que ela diz que colocou o meu nome já pensando que eu ia ser atriz, agora veja. E ela que me levava nos programas e tudo mais. No início era uma coisa que eu ia, assim, sem saber muito, mas depois era uma coisa que eu queria fazer muitíssimo. Tanto que comecei com quatro anos e estou até hoje. Sim, até hoje também não passaram tantos anos quanto isso. Ah, um! Mas você tem realmente o currículo completo. Televisão não só em seriados, mas também em novelas. Todos nós temos, com certeza, na ideia, por cima, enquanto jovem do Roque Santeiro e muitas outras. Tem também teatro, teatro ele próprio, tem também, para além dos seriados, tem a novela e uma até relativamente recente, do Miguel Falabella, não é? Isso, eu fiz o negócio da China do Miguel Falabella agora, né? Acabei de terminar a novela e vim para cá. E dois anos já em cena com a Gota d'Água, praticamente. Isso, isso. Foi uma temporada maravilhosa que quando a gente estreou, originalmente era para ficar dois meses em cartaz e acabamos ficando dois anos, né? Eu penso que você deve ter pensado um bocadinho, ter tido um mínimo de estresse, direi eu, quando foi estrear uma peça, ou reestrear uma peça, onde a personagem principal tinha sido feita em 75 pela Bibi Ferreira. É, foi feita pela Bibi e foi endeusada pela Bibi. Essa peça é um clássico lá no Brasil. Toda atriz quer interpretar esse personagem. E, realmente, quando eu estreei o espetáculo, esse projeto é um projeto meu, né? Eu que comecei ele, eu que dei todo o start. E demorei três anos para conseguir levantar o projeto, então já tinha um buchicho enorme no meio artístico, em torno desse trabalho. Quando eu estreei tinha uma pressão grande. Mas eu acho que a gente tem uma atitude, assim, meio suicida, sabe? De se atirar e não ficar muito pensando nessas coisas. Aliás, eu penso que os nossos convidados todos estão a pactuar consigo nesse particular, porque estar nesta vida artística, mesmo quando se trata, por exemplo, de literatura, cada livro é também um suicídio, ou não, logo se vê o que é que vai acontecer. Mas eu tinha a perspectiva de que ia ter o sucesso que teve. Foi considerada, para já, a melhor atriz, segundo vários prémios, não é? Desde o Contigo, a Qualidade Brasil, a melhor atriz, a melhor encenação, também o melhor ator principal. Isso. Também melhor direção e melhor música. Melhor música também, não é? Olha, a gente espera sempre que o projeto que a gente está investindo seja um sucesso, né? Mas a verdade é que foi um sucesso maior do que eu esperava. O Chico Buarque assistiu à estreia? Ainda não assistiu, não. Nem sequer à estreia? Não assistiu. Está atrasado dois anos, não é? Está atrasado. Não teve tempo de ver, não é? É, eu acho que as agendas, enfim, a vida é assim. Mas ele deu todo o apoio, ele deu os direitos autorais para eu poder fazer o projeto. Eu, na verdade, já tenho um outro projeto de continuar, de fazer um filme. Então, eles já assinaram, tudo acertado para a gente fazer um filme. Nós estamos aqui, portanto, numa adaptação. Há que dizer isto, a Gota d'Água é uma adaptação da Medeia de Euripres, passada, naturalmente, para os tempos atuais. E eu diria mais do que os tempos atuais. Uma vez que a peça é de 75, ela foi um risco para os próprios autores, e atores, e diretor, quando o fez, porque estávamos em plena ditadura no Brasil, não é? É, exatamente. Mas nessa adaptação que fizemos agora, o João Fonseca, que é o diretor dessa encenação, é um diretor brilhante, que está bombando, como a gente diz na gíria lá no Brasil. E já se usa também. Já se usa? Ah, é. Agora que eu já sei como é que importámos isso. Pois é, ele fez uma adaptação onde ele enxugou toda a parte política, dando enfoque na questão da história de amor, e também nós musicamos mais, nós colocamos mais músicas do Chico Buarque, e musicamos trechos que antes eram falados, então o espetáculo, ele tem uma cara bem moderna, assim, né? E a cenografia é muito portátil a avaliar, é relativamente fácil de mudar de teatro? É, é uma cenografia que foi feita pensando nas viagens já, né? É um cenário onde tem umas escadas e a gente monta uns mosaicos. Eu digo isto porque vocês vão estar desde Guimarães, Lisboa, a Figueira da Foz, as Tarraias, eu daqui um bocadinho já vou enumerar o vosso trajeto, mas realmente vocês vão estar um pouco por todo o país com esta peça. Que expectativa é que tem relativamente à forma como os portugueses vão reagir à peça? A música eu não tenho dúvidas, mas à peça? Eu imagino que a gente vai conseguir causar tanta emoção quanto na nossa temporada no Rio. Esse espetáculo que provocou muita emoção, as pessoas realmente falavam muito disso. Até hoje no Brasil, assim, eu encontro amigos de fora do meio artístico que comentam, que encontraram com pessoas que comentaram da peça, que viram que nem estão relacionadas a nós. Então, teve uma repercussão muito grande no Brasil e eu espero que aqui a gente consiga emocionar os portugueses. Eu tive aí um, enfim, um ratinho de orelha que me disse que você anda nas ruas do Rio e que a vêm cumprimentar muito mais pela peça do que pela novela. É verdade. É, não é? É verdade mesmo e isso é um orgulho, assim, porque como eu moro no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro tudo é em função da Globo, né? Então você é muito reconhecido pela novela e coisa e tal e eu realmente tenho sido mais reconhecida pelo trabalho no teatro. A gente fez uma temporada popular no Rio. Eu fiz seis meses de espetáculos nos teatros da Prefeitura e nos teatros da Prefeitura, no último domingo do mês, os ingressos custam um real. É uma coisa praticamente simbólica e com isso a gente consegue que um grupo enorme de pessoas que não frequentam teatro passem a frequentar. Isso é uma coisa do Miguel Falabella. Então, assim... E é uma boa ideia, é uma boa ideia. É, é uma excelente, assim, uma preocupação enorme com formação de plateia e que a gente tem conseguido promover isso, assim, com louvor. Digamos que às vezes parece que se está a trabalhar barato, mas não. Está a conseguir-se conquistar público para o futuro, fundamentalmente. Eu acho que inclusive no Brasil, onde a gente trabalha patrocinado, né? A gente tem essa coisa onde o governo dá esse apoio. Eu acho que é praticamente uma obrigação dos artistas, produtores, dos donos de teatro, de todos, colaborarem com a formação de plateia, porque isso só favorece a gente. Formação de plateia. Ora bem, eu devo dizer que montei um pequenino clipe de alguns excertos da peça que me enviaram do Brasil. Fiquei muito impressionado com aquilo que vi, particularmente com a sua interpretação. Embora saiba que a gravação até foi uma gravação feita só ainda nos primeiros oito dias da peça, não é? Ainda não estava tão rodada quanto está agora. Não, agora está bem mais amadurecido. Se está mais amadurecido, então deve ser excepcional, porque aquilo que nós vimos e que eu vi é realmente muito bom e vamos ver. Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso, nem nunca terá. O que não tem cansaço, nem nunca terá. O que não tem limite. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio. Deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de pagoa E qualquer desatenção Faça-me. Pode ser a bota d'água Pode ser a bota d'água Pode ser a bota d'água Bom, já agora vamos também referir o seu calendário. Você nem faz a mínima ideia para onde vai andar. Não, eu faço alguma ideia. Lisboa conhece. Mas para além disso temos a estreia no dia 1 de maio. Dia do trabalhador. Começava em Guimarães. No centro cultural Vila Flor. Depois de 6 a 9 está em Lisboa. Aqui no centro cultural. Isso. Depois do dia 13 de maio na Escalas da Rainha. Também no centro cultural. Depois do dia 15 de maio em Estarreja. No cine e teatro. No dia 16 de maio na Figueira da Foz. No centro de artes e espetáculos. Dia 20 de maio no Porto. No Coliseu. No dia 23. Em Faro. No teatro das figuras. Eu só acho estranho é que só faça um dia no Coliseu do Porto. Eu acho que vão fazer mais. Bom, olha. O que eu tenho notado. Pelo que eu tenho notado aqui da cultura de vocês. e do Fado. Eu acho que vocês vão gostar muito do espetáculo. Porque eu tenho cá para mim que vocês gostam de chorar. E o espetáculo realmente... É o Fado. É o destino. É o destino. É.